Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As meninas do time de Iranduba treinam sem descanso neste carnaval. Elas estão invictas no campeonato brasileiro e estiveram hoje em campo se preparando para o jogo contra a portuguesa. Folha de carnaval não está nos planos desse time. Por aqui a classificação para a próxima fase do campeonato brasileiro é o foco. E a equipe de Iranduba precisa de cinco gols de diferença contra a portuguesa. Apesar da equipe adversária não ter vencido até agora, vai ser difícil, hein? Não tem qualquer possibilidade do jogo ser fácil. Até porque se a gente for entrar num jogo assim, a gente está com certeza com um passo para um sucesso na partida. A gente vai entrar muito focado tentando buscar a vitória. O técnico vai repetir a escalação que jogou contra o Ferroviária. E tem priorizado corrigir os erros. A gente está corrigindo alguns erros de marcação que teve contra o Ferroviária. E a gente vai jogar para cima. Vamos ter que fazer cinco gols se quiser classificar. Mas sabemos também que a equipe da portuguesa é muito forte. Nessa altura do campeonato, a responsabilidade é dobrada para a zaga do time. Como a gente precisa da vitória mesmo, de saldo de gols, a gente tem que ir para cima. Marcar pressão lá em cima, sem deixar elas respirar. E tentar fazer isso nos 90 minutos. Iranduba e portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira, 8 da noite, no Estádio da Colina. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do estádio. Carnaval! Hoje foi dia de Banda do Caldeira, bloco tradicional do centro da capital. A festa movimentou a esquina das ruas Lobo da Almada e José Clemente. Por aqui, foliões de todas as idades dançaram ao som das tradicionais marchinhas de carnaval. Maravilhoso! Satisfação imensa! Não tem chuva que nos atrase e a gente está aí na boa. O bloco de ruas já virou tradição para os frequentadores do Bar do Caldeira. A expectativa era de que 15 mil pessoas passassem pelo local. E para isso, a segurança foi reforçada. E quando der, que a gente sentir que já está muita gente, a gente não permite mais que entra porque a gente quer um bloco para brincar o carnaval, uma coisa com segurança, uma coisa tranquila. Todos os anos, Cláudia traz a família e os amigos para curtir o carnaval de rua. É muito bom, a música é boa, o atendimento é bom e muita segurança. Já a Paula veio pela primeira vez. Ela trouxe os dois filhos pequenos que fizeram questão de se fantasiar. Ontem a gente veio aqui de noite, aí fiquei sabendo que ia ter a banda, aí peguei eles, aí fantasiei do jeito que eles quiseram, aí vamos ver como é que vai ficar. É, e a dona Hilda mostrou que tem samba no pé e muita alegria para aguentar toda essa folia. A minha idade não influencia em eu querer me divertir e eu estar alegre, com saúde, graças a Deus. E por falar em carnaval, a Reino Unido da Liberdade e a mocidade independente de Aparecida foram as campeãs do desfile aqui de Manaus. As duas empataram e no grupo de acesso, a Vila da Barra da Compensa sobe para o grupo especial ano que vem. Vila da Barra, 179,6. A última nota trouxe a notícia tão sonhada pela Vila da Barra, o acesso para o grupo especial. Na soma, a escola ficou com 179,6 pontos e levou o título. A Vila da Barra está sendo a única escola inédita no carnaval que vem ganhando os três anos seguidos. E hoje o trabalho está sendo reconhecido pelos alguns jurados que realmente honraram onde estavam sentados. A festa que começou na sala de apuração continuou do lado de fora. A apuração do grupo especial começou no horário previsto. A grande família, nota 10. Nas mesas dos dirigentes das escolas, concentração absoluta. Mas à medida que a diferença na soma geral diminuía, a torcida aumentava. Na apuração foram lidas as notas de três jurados para dez quesitos. Apenas as agremiações primos da ilha e sem compromisso foram penalizadas por problemas nas apresentações. As últimas notas divulgadas foram as do quesito enredo e deram o empate ao segundo lugar. Unidos do Alvorada e a grande família foram as vice-campeães. E Reino Unido da Liberdade e a mocidade independente de Aparecida, as campeães. Trabalhamos muito, a comunidade se empenhou muito. E esse título é bem-vindo para o Morro da Liberdade e para toda a cidade de Manaus que torce pela Reino Unido. Foi dois desfiles maravilhosos. Eu acho que é isso. Carnaval, a vitória foi da cultura do Carnaval. E a cultura do Carnaval é isso. Para as duas maiores campeãs do Carnaval de Manaus, não tem problema nenhum dividir o título. A festa é uma ação. A Lua! A FURIANA CHEGOU! A Lua! O Reino também é uma grande escola, eu tenho certeza disso. Conheço toda a rapaziada do Reino. Junto com a pareca que está falando da Portela, nada mais justo. Não tem problema nenhum. O Carnaval tem que ser união, não confusão. É, mas troféu, por enquanto, só tem um. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. J Burkei tem a resposta. E aí . E aí .